Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do problema que o Lula está tendo no Congresso, hein? Vocês lembram o arcabouço fiscal? Foi votado pelo Congresso com muita folga, realmente foi uma vitória do Lula, infelizmente não é uma boa regra o arcabouço fiscal, o teto de gastos era um limite mesmo, impedia o governo de gastar, com o arcabouço fiscal o governo agora pode torrar dinheiro à vontade, infelizmente foi aprovado, mas aquilo que eu falei para vocês, foi aprovado não porque o governo tem esse controle todo sobre o Congresso, e sim porque era interesse também dos deputados e senadores votar esse tipo de coisa. De qualquer forma, a matéria passou na Câmara, foi para o Senado, passou no Senado, mas foi alterada, então ela tem que ser votada de novo na Câmara, vamos entender esse procedimento e por que ela não está sendo votada, por que o Lira está segurando esse tipo de coisa, né? Essa notícia foi sugerida por João Alves, Translibertária e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês, o arcabouço fiscal do Haddad, o calabouço fiscal do Haddad, que simplesmente acaba com qualquer regra, né? É muito pior do que as pessoas imaginam, o pessoal está com essa ideia de que não, que flexibiliza um pouco, não, flexibiliza um pouco, mas além disso, acaba com qualquer punição para quem descumprir a regra, então pronto, acabou a regra, né? Porque o Lula pode descumprir a hora que quiser, se descumprir o arcabouço fiscal, tudo o que ele tem que fazer é enviar uma mensagem para o Congresso pedindo desculpa e explicando as medidas que ele vai tomar para resolver o problema, ou seja, nada, né? Antes, no teto de gastos, você tinha o limite, ultrapassar o limite do teto de gastos, você tinha que ter licença antes do Congresso, não depois pedir desculpa. Então, esse é o problema, o calabouço fiscal, o arcabouço fiscal do Haddad simplesmente acaba com qualquer controle fiscal brasileiro, e isso num governo de esquerda, que quer gastar muito, que quer torrar dinheiro, quer fazer concurso público, chamar um monte de gente, encher o governo de gente, pois é, né? É preocupante esse tipo de coisa. Mas, pois bem, mas aquilo que eu falei para vocês, é interesse do Lula torrar dinheiro? É, mas também é interesse dos deputados torrar dinheiro. Então, nisso daí, ele acabou aprovando, né? Pois é, só que a matéria passou na Câmara, passou no Senado, e como ela foi alterada no Senado, foi coisa pequena que foi alterada, tá? Assim, foi no sentido de gastar ainda mais, né? Tirou um monte de coisas que estavam no limite do arcabouço fiscal, que agora não é mais limite de teto de gastos, e, por exemplo, fundos de educação, de não sei o que lá, ficou para fora. Então, o arcabouço, nem isso eles consideram no final das contas, né? Mas, enfim, no final das contas não faz diferença, como eu falei, porque o arcabouço não tem limite, então, que diferença faz, né? Pois bem, então, como teve alteração, tem que voltar para a Câmara, tem que ser votado de novo na Câmara. E aí que está o problema. Parece que o Lira teve uma reunião com os líderes de partidos, e o pessoal está muito chateado, porque esse pessoal vai votar com o governo, isso vai ser aprovado, tá, gente? Não tem nenhuma chance disso não ser aprovado. É o que eu falei. A questão é que não é só o Lula que quer gastar dinheiro com isso. Também os deputados e senadores estão doidos para torrar dinheiro, meu dinheiro, seu dinheiro, dinheiro dos impostos dos brasileiros, né? Enfim, então isso vai ser aprovado. A questão toda é que eles estão fazendo um corpo mole, porque querem que o Lula dê cargo, dê ministério. O Lula já está falando em criar mais ministério, né? Lógico, né? Lógico que o Lula ia falar isso, já que não tem para acomodar todas as pessoas que ele precisa, cria mais ministério. O ministério da bola direita do Lula, o ministério da bola esquerda do Lula, enfim, cria aí um monte de ministério e pronto, né? E coloca o pessoal aí. Mas aí você pode falar assim, tá vendo? Não está adiantando nada. Esse congresso que deveria ser um congresso de oposição, um congresso que votaria contra o Lula, tudo que eles querem é uma mamata, é um cargo, é uma verba e coisa e tal. Mas eu discordo de você, tá? O fato de ele estar querendo essas coisas, mostra justamente que é um congresso de oposição. Ou seja, está saindo caro para o governo Lula fazer esse tipo de coisa. Ele está fazendo isso com muito esforço, com muita dificuldade. Se fosse um congresso governista, como por exemplo o Lula tinha em 2003, não tinha problema nenhum. Não precisava fazer nada disso, né? O congresso ia votar com o Lula sempre. Tudo que o Lula falava, o congresso votava. Não estavam nem aí, né? Então, embora eu reconheça que tem esse fator aí mercantilista, vamos colocar assim, no congresso, é verdade, sempre foi assim. Sempre teve muito congressista que é fisiológico, que não é ideológico. Na verdade, os congressistas ideológicos são uma minoria, tanto à direita quanto à esquerda, mas ainda assim isso significa um obstáculo para o governo Lula. Não subestimem isso. O fato do Lula estar encrencando, estar segurando porque não tem ministério, não tem nomeação e coisa e tal, é, eu sei, não é? A gente gostaria que ele estivesse bloqueando porque o arcabouço fiscal é ruim, vai fazer mal para o Brasil. Não é isso que ele está fazendo, mas, enfim, é o que a gente tem nesse momento. Eu não acho isso ruim, não, tá? O caminho é esse mesmo. No final das contas, é essa briga que faz aliviar um pouco a coisa para o nosso lado. É aquilo que eu falo sempre para vocês. Mas os três poderes, se está todo mundo em harmonia, todo mundo sem brigar, meu amigo, é que está errado. Essa república não funcionou. Essa república virou uma ditadura, né? Os poderes são feitos para estar em conflito um com o outro justamente porque, dessa forma, eles conseguem comer menos o seu rabo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.